Música Para você ligado na Globo, como o pessoal do futebol costuma dizer, o próximo jogo é sempre mais importante. Enfrenta o adversário duro, com todo o apoio do torcedor, é portanto um jogo que promete muito. Bola em jogo para você ligado na Globo. O árbitro do jogo é o alagoano Francisco Carlos do Nascimento. De Minas Gerais, o primeiro bandeira, Márcio Austáquio dos Santos. Do Espírito Santo, a Catilcha Mendonça. Os árbitros adicionais atrás dos gols, Charles Ferreira e também o Fábio Filipos, que é do Paraná. Agora tenta sair no toque. Essa é sempre uma solução, jogar pelo alto. Boa bola na esquerda. Meteu boa bola. Alain, jogou a frente. Tenta chegar, agora mais no seu jeito. Só que é duro achar caminho. Boa movimentação. Boa bola na esquerda. Boa bola na esquerda. Boa bola na esquerda. Boa bola na esquerda. Wesley. Jadson. Agora cuidado com o contra-ataque. Agora fica o arremesso lateral. Jadson. Ele não fez falta não. A ligação direta lá com o campo de ataque. Faz abertura. Boa bola na esquerda. Rola a bola no meio. Falta nele. A noiva mocréia. O canário velho. A dança do leitão. A empadinha no tobogã. O cavalo siri. E o cunhado despertador. Claro que esses retratos da vida real serão mostrados com muito bom humor nas videocassetadas. Logo depois do futebol, o Domingão do Faustão, videocassetadas e mais uma etapa decisiva da dança dos famosos daqui a pouco depois do futebol. Fez bem a jogada. Fez bem a jogada. Viu bem. Tenta armar um contra-golpe. De Nilson. Botou na frente. E o lance individual, claro. Sempre uma opção boa. Jadson. Olha o perigo. Lá vem a bola pra dentro da grande área. Gol! Foi pro ataque e se mexeu. E testou firme pro fundo do gol. Quem tava melando o jogo, abre o placar. Que mostra exatamente o que era a partida até aqui. Ele já tinha na cabeça dele na hora da conclusão, né? Ele já tinha na cabeça muito claro que ia bater naquele canto. Vai pra jogada individual. De Nilson. Jingo. Cruzou. Tenta puxar o contra-ataque. Tocou lá do lado direito. O árbitro habita o final do primeiro tempo. 1 a 0 no placar. Bola em jogo. Começa a segunda etapa. De Nilson. Vai pra jogada individual. Olha a chance do gol! Faz milagre! Faz milagre! O árbitro é o gol! Faz milagre! Se manda pelo lado direito Fiz a ação defensiva na sequência Quando você jogava a bola Você achava legal Quando o técnico fala isso É porque ou você não está bem no jogo Ou está participando pouco Se ele esquecesse de mim um pouquinho Era melhor O lançamento feito Fica entre um lançamento ou um chutão Mais uma vez ele encara a marcação Tentou o passe, conseguiu a jogada Wesley E aí na base do lançamento Olha que jogada Jadson prendeu, brigou, disputou Que é escanteio Alan Faz a bola esticada Olhou para a área Fez o cruzamento Bola perigosa Gol Gol Ele cabeceia A bola vem venenosa Um toque sutil de cabeça Para o fundo do gol E o que era complicado Agora fica um terror A gente brinca de vez em quando Quando você está ganhando Cansa menos do que quando perde Se não toma o gol Ainda continua Ainda continua Um bom tempo daquele jeito lá Não cansa É, aí tomou o gol Caiu Claro E é lógico que é um cansaço emocional É um cansaço mental Não é só a questão física Viu e viu muito bem lá pela direita Foi falta E rola amarelo para ele Cartão amarelo clássico O árbitro não precisa nem pensar E nenhum jogador tem coragem de reclamar Lance muito claro de advertência Abriu espaço e bateu para fora Futebol na Globo Aqui é emoção Vivo Viva intensamente na velocidade do 4G líder Emerson Chute de fora Jadson Aí é que é o perigo Cruzamento para a área Faz o lançamento para o campo de ataque Quatro marca falta Vai levar inclusive cartão amarelo Esse cartão aí é aquele cartão que ninguém reclama Faz a falta já sabendo que vai ser advertido Esquentou o tempo ali O bate-boca é forte Talvez fosse o caso da polícia militar Entrar em ação Ou isso ele faz E nesse momento o árbitro apita Fim de jogo Fim de jogo E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.